Muita gente tem me perguntado sobre as mudanças aí do MEI para 2022, se aquele novo limite de faturamento que foi anunciado ainda lá no ano passado, se ele já está valendo, se o MEI ele já pode contratar então mais de um funcionário. Então no vídeo de hoje a gente vai falar tudo aí sobre essa questão e eu vou te trazer aí tudo que a gente tem de concreto até o dia de hoje, beleza? Então acompanha aí que eu vou te atualizar. Mas antes deixa eu me apresentar rapidamente, caso tu ainda não me conheça eu me chamo Pedro, sou contador aqui da Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se precisar de contabilidade ou orientação aí para o teu negócio, é só me chamar por um dos contatos que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então não perde tempo, chama lá que com certeza eu vou conseguir te ajudar aí, combinado? E se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona a burocracia aí do mundo dos negócios, eu estou disponibilizando um ebook totalmente gratuito que eu batizei como Guia do Empreendedor Digital. Nele eu coloquei as principais informações, as que eu considero como as mais importantes para quem está começando aí um negócio aqui no digital. Você vai encontrar então muita informação sobre impostos, sobre microempreendedor individual, sobre as principais dicas aí sobre como se proteger da fiscalização federal e fazer tudo certinho desde o começo aí no seu negócio. Então não perde tempo, acessa aqui na descrição desse vídeo, tem um link para fazer o download desse ebook totalmente gratuito. Tenho certeza que as informações que você vai encontrar lá vão agregar demais aí para o seu negócio, beleza? Então bora para o nosso conteúdo. Lá em agosto do ano passado o Senado Federal já havia aprovado o projeto de lei que aumenta então o limite de faturamento do MEI para 130 mil reais por ano e também entre as principais mudanças estaria aí a contratação de até dois funcionários pelo microempreendedor individual. Aí você pode estar se perguntando, beleza, o Senado Federal já aprovou então esse projeto, já está valendo? Infelizmente não. Além de ser aprovado aí pelo Senado, esse projeto ele precisa passar também pela Câmara dos Deputados e ele precisa ser sancionado pelo nosso presidente. Fatos que não aconteceram ainda até o dia de hoje. Se você que está aí assistindo esse vídeo está frustrado aí por esse projeto não ter sido aprovado ainda, eu tenho uma dica muito importante para você e para o seu negócio agora para 2022. Independente desse faturamento, se ele for aprovado ou não, segue aí faturando normalmente no seu negócio, segue dando o melhor aí para você continuar crescendo, porque o sucesso do seu negócio ele não deve depender aí de um limite de faturamento estipulado para o MEI. Se você chegar no final do ano de 2022 e ter extrapolado aí o limite de faturamento, seja 81 mil reais conforme é hoje ou então seja 130 mil reais conforme as projeções aí da aprovação desse projeto, então significa que se você extrapolou o limite de faturamento, seu negócio ele está prosperando, o seu negócio ele está crescendo e é isso que importa. A partir desse momento você vai solicitar o desenquadramento, assim como todas as grandes empresas aí desse país e vai continuar a sua jornada aí de sucesso no mundo dos negócios. É simples assim, não precisa aí ter medo do desenquadramento, não precisa ter medo de migrar aí para outro regime de tributação, porque é assim com todos os negócios que crescem nesse país. Combinado? É claro que a gente aqui no escritório também torce para que se aumenta o limite de faturamento dos MEIs, ele seja aprovado o mais breve possível, isso traria um grande benefício para muitos microempreendedores aí do nosso Brasil, mas como eu disse mais uma vez, não deixa que esse limite de faturamento ele interfira aí no desempenho do seu negócio, beleza? Até o dia de hoje as notícias são essas, mas isso pode mudar a qualquer momento, então para você ficar ligado, não esquece de ativar as notificações aqui do canal, porque assim sempre que eu postar um vídeo novo trazendo aí as notícias atualizadas, você vai ser notificado pelo YouTube que tem um vídeo novo aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários, vai ser um prazer estar interagindo com você. Também aproveito nesse momento para te convidar para seguir o nosso canal lá no Insta, onde diariamente também a gente traz bastante conteúdo aí num outro formato, então me chama lá no direct e fala que assistiu um vídeo meu aqui no YouTube, que eu vou ficar muito feliz aí em estar interagindo com você por lá, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.